Boa noite a todos, cumprimento a mesa aqui em uma vida nosso que espreitei com o Carlos Costa. Minha fala aqui gente é muito breve, é apenas para agradecer e estar aqui trazendo alguns esclarecimentos para vocês a respeito dessa unidade básica de saúde. A população aqui da região do Silvestre já é acolhida, são atendidos na unidade Carmela Dutra e agora vão ter a oportunidade de ter a saúde dentro do seu território, aqui na própria comunidade. Nós vamos trazer como se fosse um anexo do Carmela Dutra Caracá, onde a gente vai ter médico para atender essa população uma vez por semana, enfermeiro que vai fazer preventivo, visita domiciliar, vai estar cuidando das gestantes aqui do território, aqui nessa unidade de saúde também e uma técnica de enfermagem que vai trabalhar aqui os cinco dias da semana para estar fazendo curativo, outros procedimentos, entregando medicação para a população aqui mesmo, perto da casa de vocês. Então, pensando nessa grandiosa obra que é que a comunidade do Silvestre, a gente agradece o prefeito eu e o Silvestre por ter pensado tanto na saúde dessa comunidade, por entender que a pensão básica ela veio para fazer prevenção e cuidar da comunidade. É uma obra que vai realmente trazer mais saúde a essa população. Agradecemos também o vereador Miguel Eves, que teve toda essa boa intenção de trazer essa obra para cá e foi quem solicitou ao nosso prefeito. Esperamos trazer a todos vocês muito mais saúde, uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar aqui e mais uma vez ressalto, é uma gestão que está fazendo a diferença, ter orgulho de participar da gestão de Euris Ribeiro, pois é um prefeito que muita paz e muita qualidade traz para a sua população. Obrigada.